Em torno do mestre, a palavra de Jesus, Vinícius Pedro de Camargo, como é bela Jesus, a tua palavra, como é encantadora e persuasiva, deliciosa e convincente, tua palavra Senhor consolida a razão e sensibiliza o coração, fala a mente e fala ao sentimento, ela diz tudo e tudo esclarece, não há mistério que não revele, nem problema que não solucione, não há refolhos, nem escaninhos ocultos nos meandros da alma, que ela não penetre, não há labirintos e dédalos misteriosos da consciência humana, que ela não percorra deixando após uma esteira luminosa, tua palavra Senhor é a maior das maravilhas, tem cantos e magia que se não descrevem na linguagem dos homens, é bálsamo que mitiga as dores, é luz que aclara o entendimento, é força que reanima, é vida que rejumenece, é também poesia que canta, música que arrebata, verdade que empolga, fé que redime, tua palavra Jesus modifica, corrigida, corrigida, transforma e converte, atrai como o imã, aquece como o sol, refrigera como o orvalho, inebria como os perfumes e purifica como o fogo, diviniza como o amor. A mágica influência de tua palavra, ó Cristo, converte-se a fraqueza de Simão, na coragem heróica de Pedro, a sordidez do publicano, na generosidade de Zaqueu, a volúpia de Madalena, do sublime e incomparável idealismo da arrependida, o fanatismo feroz de Saulo no liberalismo e a abnegação de Paulo, ao encantamento da tua palavra Jesus, serenam-se as tempestades, os coxos e os paralíticos se locomovem, os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos ficam limpos, os mortos ressuscitam e aos pobres se faz justiça. E como não ser assim, Senhor, uma vez que a tua palavra é o mesmo ouvir neste mundo. Muita paz.